Recentemente teve alguns rumores de que Neymar tinha sido transferido oficialmente para o Barcelona em pedido do seu ex-componheiro e amigo Messi, mas nada está 100% concretizado. Mas e aí? Se isso realmente for verdade e Neymar for o Barcelona, o que acontecerá com o Barcelona e com o Neymar? E o que acontecerá também com o PSG sem o principal jogador deles? E é isso que vamos ver hoje. Fala galera, beleza? Aqui quem você fala é o Ninho Aragão e estamos aqui para mais um vídeo de 10 experimentos, beleza? Como vocês viram aí, eu vou colocar o Neymar no Barcelona para ver o que aconteceria, beleza? Porque eu vi aí que teve um monte de rumores e boas de que Neymar estaria de volta ao Barcelona, beleza? E aí como vocês viram a ver, eu já coloquei ele no Barcelona, beleza? E coloquei ele aqui também de titular no elenco do Barcelona, beleza? Porque creio eu que se ele fosse do Barcelona, ele viraria de titular absoluto. Bom galera, eu sou esse time aqui da Seguridade Espanhola, o Mirandés, beleza? Que é o time mais fraco da Espanha, só para não influenciar e absolutamente nada na simulação, beleza? Então eu vou simular uma temporada apenas e a gente vai ver o que acontecerá com o Neymar no Barcelona, né? O que acontecerá com o Barcelona também e o que acontecerá também com o PSG sem o Neymar, que é o jogador principal, beleza? Beleza? Então, partiu. Bom galera, eu terminar de cingular aqui, beleza? Então bora ver como é que o Barcelona saiu aqui primeiramente. Vamos ver aqui a Liga. E o Barcelona é campeão com 101 pontos, com 32 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Fez 74 gols e só fez 16 com saldo de 58 gols positivos, beleza? E essa é a tabela, né? Para quem tem curiosidade, beleza? Bora ver a caixinha da Liga agora. Temos Messi em primeiro colocado com 25 gols. Em segundo colocado temos Suárez do Barcelona também com 16. E Neymar, vamos ver o que ele aparece. Neymar não aparece, Neymar aparece aqui em 33º com apenas 9 gols, né? Bora ver aqui por assistências. Temos Susso do Getafe em primeiro lugar. E Neymar, onde se encontra, Neymar não aparece em assistências, ou seja, ele deu menos de 5 assistências, beleza? Então a temporada ruim de Neymar, vamos vestir os individuais. Jogando da temporada Messi, artigiano Messi, líder de assistência Susso. E o primeiro de melhor técnico foi Kikseti do Barcelona, né? Que conquistou o título, beleza? Prúltimo aqui, o time da temporada. Temos All Block, Pedraza, Jair Ramos, Diego Carlos e Navas. Modric, Busquets, Barcelona, Kroos e Saúl, Messi e Hazard no ataque, né? Então Neymar também não apareceu no time da temporada, beleza? Neymar meio sumido ainda na liga. Agora bora ver aqui a Copa do Rei, beleza? Vamos ver. Real Madrid venceu o Barcelona na final por 3x1, beleza? O Barcelona eliminou o Deportivo da Coruê, depois o Granada, depois o Getafe e depois o Valencia. E aí chegou na final e perdeu pro Real Madrid por 3x1, beleza? Vamos ver aqui a Artigaria. Temos o Sonicoza do Real Madrid. Depois Zouzulia do Albacete. E Neymar aparece aqui em décimo empatado com o Suárez, com 3 gols. Beleza, tá aí, Neymar, né? Bora ver aqui as assistências. Temos o Michael Rico do Rue, segundo lugar, depois o Tony Kroos do Real Madrid. Neymar não aparece no ranking de assistência de novo, né? Aqui tiras individuais. Jogando o torneio de Tony Kroos, artigando o torneio de Tony Kroos, lei de assistências, Michael Rico. E prêmio de melhor técnico para Zinedine de Zidane. E por hoje fica aqui o último torneio. Vamos ver aqui. Neymar também não aparece, beleza? Neymar não sumiu nessa temporada, né? E agora bora ver aqui a Supercopa da Espanha, que teve entre Barcelona e Valencia. Vamos ver aqui que o Barcelona venceu por 5 a 0 na agregada. Tá aí o Barcelona, que é o campeão da Supercopa, né? E aqui, infelizmente, não tem como ver quem fez os gols e quem fez a assistência, né? E só por curiosidade, bora ver como foi o PSG na Laleia. E aí o PSG foi campeão do mesmo jeito, com 73 pontos, 34 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Tá aí a campanha belíssima do PSG, de qualquer forma, né? Mesmo sem o menino dei. Vamos ver aqui agora a UFAT para os leagues, beleza? Vamos ver aqui a fase de grupos. Bastão lá que é no grupo G, com o Tosin, a Baila Verkust e Celtic. E passou o primeiro ao colocado com 18 pontos, com 100% de aproveitamento, nem invicto. Jogou 6 batidas e ganhou 6. Fez 6 gols, sofreu 2. E com salão de 13 gols positivos. Beleza. Agora vamos ver aqui as eliminatórias. Na atualmente final, eles eliminaram o Ajax, por 6 a 1 no agregado. Nas quartas, eliminou o Zid, da Rússia 4 a 0 no agregado. Nas semifinais e foram eliminados para o Real Madrid no gol fora, por 3 a 3, mano. Tá aí, né? E na final, teve o Clássico de Madrid. E o Real Madrid venceu o Atágio de Madrid por 1 a 0. Então, o Real Madrid campeonatos. Vamos ver a Tiaria aqui. Temos Messi, do Barcelona, na Tiaria. Depois João Félix, do Atágio de Madrid. E Cavani, do PSG. E vamos ver Neymar aqui. Ele não aparece aqui, Neymar. Quem faz, hein? Não aparece Neymar aqui na Tiaria da Champions League. Bora ver as estrelas, tem esse dano. Temos René, Sudo Líder, depois Carrasco, do Atágio de Madrid. E não temos Neymar novamente, mano. Sem Neymar de novo. O que será que aconteceu com o Neymar, meus amigos? Não sei, mas beleza. Bom, galera, eu coloquei aqui uma partida entre Bassanuna e PSG, beleza? É... Que vai ser controlada pela CPU. Eu não vou controlar ninguém. Beleza, mas lembrando que o que vale é realmente a simulação, né? Que Neymar ficou meio sofida. Beleza, eu só vou fazer esse jogo aqui. É só pra gente ver como vai ser o Barcelona jogando com o Neymar, né? E como será o PSG, sem Neymar também, se vai sofrer ou não dentro de campo. Então, galera, como você já vê, o Neymar tá em campo, beleza? Tá aí como explotar. Então, bora começar a partida aí, né? Como você já vê, eu não tô controlando ninguém pra não influenciar, beleza? Viu o Barcelona chegando com o Suárez? Chegou o Navas. Viu o Barcelona na vida com o Suárez? Pra fora. Tá aí, então, final de primeiro tempo. O Barcelona 0 pro PSG é 0, né? O jogo meio morto. Como vocês puderem ver, né? Viu o Barcelona chegando com o Neymar pro cruzamento? Tiro a zaga do PSG. Mostra o bom carro aqui, Tic. Tocou pro Luizito. Partiu pro chute. Chute pra fora. Ih, veio o Barcelona chegando aqui. Suárez partiu pro chute. E o gol do Barcelona. Tá aí. Luiz Suárez, camisa número 9. Tá jogando muito nesse jogo aí. E o Barcelona com o Neymar. Partiu pro chute. Pra fora. Perdeu o Neymar. Era a chance dele de meter uma L2 aí. E ele se juntou pra fora. Bom, lá. Então, final de jogo aí. O Barcelona venceu o PSG por 1x0. Gol do Suárez, beleza? E, como eu falei, realmente foi... É, o que importa é a simulação, beleza? Onde o Neymar não se saiu bem, né? Não participou de quase nada. Beleza? Mas, tá indo. Basta uma vez o PSG aí. Esse é o vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostaram. Já deixa seu like também. Compartilha o vídeo. E se inscreve no canal. Se você não for assistido ainda. Porque chegamos aos 15 de sítio, beleza? Muito obrigado aí a todos vocês. E agora o próximo evento aí é 600. Beleza? Conto com vocês aí. Então é isso. Vou ficando por aqui. Falou e fui. Fui.